O que fazes Aí Elias Escondido Na caverna A chorar Senhor tem sido Um farão Celoso Estou aqui Que Jezabel Quer me matar Senhor meu Deus Só eu fiquei Agora Eles Querem tirar Minha vida Não fale assim Meu servo Elias Eu sou teu Deus E estou contigo Todos os dias Partiu dali Profeta Elias E encontrou com Eliseu No mesmo dia Lançou-lhe a capa Que eu trazia E Eliseu Ele até chorou de alegria Seguirão juntos Por muitos dias Deus revelou Que ia arrebatar Elias Lá no Jordão Que maravilha Que maravilha Meu Deus Meu eu Quero a capa De Elias De Elias Partiu dali Partiu dali Que eu trazia Que eu trazia Que eu trazia E Eliseu Até chorou De alegria Seguirão Seguirão juntos Para a via Deus Meu Deus Meu eu Quero a capa De Elias Deus 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 Não fale assim Meu servo Eu sou teu Deus E estou contigo Todos Os dias